Olha gente, vamos mudar de assunto aqui porque as estradas que cruzam o Ceará estão com reforço na fiscalização. Você vai pegar a estrada, hein? Nesse período aí de feriadão, as polícias reforçaram aí os efetivos nas estradas e a fiscalização aumentou, hein? Ricardo Lima traz os detalhes aí de como estão ocorrendo as operações feitas pelos órgãos de trânsito que visam aí garantir mais segurança nas estradas. Respeite a sinalização e vamos ver a matéria aqui na tela. A Polícia Rodoviária Estadual do Ceará iniciou a Operação Réveillon Seguro, que tem como objetivo combater crimes, diminuir o índice de acidentes durante esses dias que compreendem o feriadão estendido de final de ano. E para isso, inicia a fiscalização em postos como esse aqui do município de Aquiraz, mas também em outras bases fixas e móveis da Polícia Rodoviária Estadual, espalhadas por várias rodovias aqui do Estado. O principal fluxo, e que chama mais a atenção por parte da Polícia Rodoviária, diz respeito aos destinos que levam às praias do litoral leste e oeste e também o maciço de Baturité, que de acordo com a polícia, esses estão entre os destinos mais procurados do fortalezense durante esse feriado de Réveillon. E por isso, um pente fino é realizado para quem sai de Fortaleza nesse período, a fim de evitar que crimes aconteçam. Aqui se faz exames de etilômetro, verifica a documentação do veículo. Se tiver alguma pessoa em atitude suspeita, ela passa por uma vistoria bem mais aprofundada. Sobre o tema, a gente conversa com o Tenente Caio Oliveira, do Batalhão de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar do Ceará. A operação, o principal objetivo é tornar a ida e vinda do fortalezense ou do povo cearense mais segura nas estradas. Para isso, é preciso tomar algumas medidas que estão acontecendo, inclusive, nessa operação, não é isso? Exatamente. A nossa operação, denominada Operação Réveillon 2022, consiste basicamente em aumentar o patrulhamento ostensivo e a fiscalização de trânsito nas rodovias que ligam a capital, as praias do litoral leste, do litoral oeste e para a região do maciço do Baturité. São os destinos mais procurados e onde há esse fluxo maior de veículos. Exatamente. Essas três CS que eu citei são os que têm maior fluxo durante esse período. Essa operação, como disse, tem essa concentração maior nesses destinos que nós citamos aqui, mas ela acontece em toda a extensão do estado do Ceará, né? Exatamente. O reforço maior foi nessas três CS que eu citei. Porém, todo o estado do Ceará continua fazendo parte da operação. Essa é uma operação que já vem de muitos anos. Todos os anos ela traz frutos importantes, números expressivos para o combate à criminalidade, para a redução de acidentes e por isso ela vai se reforçando a cada ano, né? Exatamente. Todo ano a gente faz essa operação com o intuito de diminuir os números dos acidentes de trânsito e óbitos nas estradas estaduais. E durante essas atividades, que tipo de abordagem, como é que isso está acontecendo? Pronto. Além de coibir os crimes, a nossa equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual tem o intuito de fazer a fiscalização de trânsito para tentar coibir as principais infrações e assim tornar a viagem do cidadão mais tranquila. Tenente, nós temos uma questão aí de respeito à documentação do veículo, que muitas das vezes não é entregue pelo estado e as pessoas utilizam os aplicativos, mas tem situações nas bases móveis, em locais onde não há sinal de internet, que não é possível verificar através da via digital. É importante que a pessoa mantenha essa documentação também física no veículo, né? Exatamente. Nas regiões mais remotas, onde é impossível fazer a verificação do documento via internet, é bom que o condutor ande com o documento físico para apresentar ao agente quando solicitado. Qual é o sentimento de vocês? Isso deixa a viagem mais tranquila, dá uma sensação maior de segurança? Como é que o senhor encara essa operação da Polícia Rodoviária? Com certeza. A segurança se torna maior nesse período de fim de ano, né, de festas. Réveillon, a segurança na estrada é muito importante, com a família principalmente, né? Estamos com a família do carro, em Itabiberib, curtir as festas no final de ano. É, dá para vocês pelo menos a sensação de que vocês não serão abordados por nenhum motorista com má intenção, porque o pente fino que está sendo realizado aqui viabiliza isso, né? E inviabiliza o crime. Com certeza, eles falam que o pente fino aqui está bom demais, né? A nossa segurança na estrada fica mais viável. O saldo da operação Réveillon Seguro, no início de 2021, apresentou números de prisões em flagrante 600% superior ao ano anterior. Isso dá para a polícia um norte de onde ela pode atuar com maior frequência para realizar essas abordagens que resultam em prisões em flagrantes. Mas esses números são mais extensivos e falam também da redução de acidentes. Esse é o segundo maior foco desta operação da Polícia Rodoviária Estadual, nas rodovias estaduais que cortam o estado do Ceará. Mas o principal deles mesmo é transformar as vias aqui do estado seguras para o cidadão de bem que precisa ir e voltar para casa com segurança e paz. Ricardo Lima, para o Cidade 190. É, meu amigo, a fiscalização, a gente sabe, faz uma grande diferença, não é? Aí nesse período de festas, não é? Muita gente rodando nas estradas, alguns ainda se atrevem com a questão da bebida alcoólica e essa fiscalização tem inibido bastante esse consumo de bebida alcoólica combinado, não é? De direção e bebida alcoólica. Então todo cuidado é pouco e aí os cuidados do próprio motorista, de respeitar a sinalização, não é? Pode ser o grande diferencial em você não sofrer um acidente aí, não é? Que possa estragar o seu final de ano. Então, muita prudência, muita calma. Calibre os pneus, faça uma pequena revisão no seu carro, olhe os equipamentos de segurança para que sua festa seja completa, não é? Você vire o ano aí de 2021 para 2022 com muita alegria, com muita saúde e com muita paz, tá bom? Esse é o que a gente...